Para o encerramento da fita inaugural do novo sim aqui em Marigá e convidamos todos a acompanharem ali o encerramento da fita inaugural já está logo aqui, à frente quem conseguir se aproximar para acompanhar este momento este momento tão importante para Paraná Clínicas e para a cidade de Marigá nesta inauguração Boa, boa, boa